Bom gente, eu sou o Sérgio do canal Curto Duas Rodas. Eu espero que seja tudo bem com você, porque comigo está tudo bem. Para quem acompanha o canal, já sabe que hoje é terça-feira e hoje é dia do Salão Duas Rodas. Então vem comigo e veja o que rola nesse evento. Sem mais demora, solta a vinheta. Bom, primeiramente quero agradecer a todos do canal Curto Duas Rodas, aquele que comenta, que compartilha, que participa do canal. Muito obrigado mesmo a você inscrito, a não inscrito, que sempre aí está vendo os vídeos. Isso aí é bem interessante. Geralmente, quem vê os vídeos não são inscritos. Por que será? Então, hoje é dia de ir no Salão Duas Rodas. Eu nunca fui, fui no festival, acho que foi em setembro, mas eu nunca fui no Salão Duas Rodas. Pelo que eu vi, é bem diferente. Então, se liga aí e vem com a gente. Simbora para o vídeo. Bom gente, acabei de chegar aqui no Salão. Olha como é que está lá. tá vendo aí? Aqui é a entrada principal. Olha aí. Estou no estacionamento aqui. Estacionamento coberto. Se eu não me engano, está vendo esse valor aqui, eu não perguntei, mas é R$ 30,00. Beleza? Então, vamos aí, de lá para dentro. Aqui, estamos na passarela aqui, no Salão. Quando você chega, você vai ver isso aqui. Se você vende moto, claro. aqui. Aqui é o estacionamento coberto. E eu acabei de ver ali, moto R$ 30,00 e carro R$ 50,00. Então, o valor é bem salgadinho, tá? Olha aí. E aqui tem muito, e aqui tem muito mais pessoas do que no festival que a revista Duas Rodas fez. E aqui tem muito mais. Gente, a entrada já é assim, olha. Olha como é diferente isso aqui. Que bonito. Isso aqui é só entrada, hein? Vamos lá? Entramos. E aqui, olha. É bem diferente. Vamos aqui. Vamos continuar. Isso aqui é para vocês verem as scooters, tá? Quem pediu scooter, está aí, ó. Olha, ó. Falou de R$ 22,00. Olha lá. Depois dá uma paradinha no vídeo. Muitos scooters aqui, ó. Olha. Olha só. Olha só. Olha só uma pequena. Olha só. Olha só. Olha só satanía. Olha só. Bastante gente, isso aqui faz bastante sucesso aqui no Brasil, vende pra caramba. E só lembrando, esse é a stand da Suzuki, Suzuki Motos. Ou melhor, a J Toledo. Galera, pra esses eventos assim, é sempre como você vir nos primeiros dias, eu gosto né. E é o seguinte, eu pensei que a gente está bem mais vazio, está bem cheio, bem ruim de gravar. Mas vamos dar uma olhada na KTM, olha as KTMs. Bom gente, KTM Duke 200, olha aí. Que bonitinha essa moto. É uma moto refrigerada, aqui é outro modelo dela, na cor branca. É 17.500. Olha a Duke 300 de novembro. Olha que linda essa moto, que show essa moto. É um dos meus sonhos também. Vamos dar uma olhada aqui ó. KTM Duke 300. Olha a outra cor aqui ó. Adoro essa cor, cara. Olha aqui ó. Olha aqui ó. No Brasil. Olha isso aí. No salão, duas rodas. 50 a 1000, a estradeira. 1290 a estradeira da KTM. Molecada se divertindo aqui ó. Olha que moto fantástica. Motor em V, que moto linda. Show de bola. Escapamento lindo. A gente, uma curiosidade. É que o painel da 1000 é menor do que o da 390. Os comandos é bem parecidos. Diferente. Retrovisor. Mas olha que limpo esse motor. Não tem nada de carenagem. Muito bonito. Aqui KTM no salão. Tá bem com corrida. Tá difícil de chegar. Tem bastante gente tirando foto. O pessoal gostou bastante da estradeira. É isso aí ó. É isso aí. Bom gente. Continuando aqui no estande da Honda. Eu acho que quase todas as motos. Tem esse grafismo agora. O especial é Dictum né. Então posso ter esse grafismo que imita muito. A XRE 300. Na Bróis ficou legal. Na Bróis ficou legal. Eu particularmente gostei. E tem esse outro aqui. Na cor azul. A Bróis 160. Olha também gente. É uma moto que não é muito alta. Mas ela ainda é maior do que a 500. E essa daqui. É a XRE 190. Essa moto. Essa moto. Só não vende mais. É. Pelo preço ser muito alta. Essa moto aqui. Então. Pelo preço ser. Bem parecido. Com. A CB Twister. Ela não tem muita saída. Você não vê muito. XRE 190 nas ruas. Não é por causa do motor. Não é por causa do modelo. E sim. Pelo preço. Que é um pouco alto. É um pouco alto. Que é um pouco alto. É um pouco alto. Não é por causa do modelo. Não é por causa do modelo. Não é por causa do modelo. Ou pode nada. Ou pode nada. O modelo. Bom gente. Já voltando aqui na Honda. Estou com a NC 750. Ela aqui. Já está toda equipada. Pra fazer sua viagem. Olha aí. Quando a fantasia foi de sua viagem, ficou linda, linda linda. Eles fazem as palestras da Yamaha, mostrando novos projetos. Está bem legal aqui o stand da Yamaha, tem bastante coisa. A Lander ainda. Gente, para você que gosta de scooter, olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha como é que ela está. Diz aí, você compraria essa moto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui gente é a parte das MT, MT-07. Olha que linda essa moto. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto